Fala essa galera do canal Tecnologia Radiativa, sejam todos bem-vindos ao canal De novo pessoal, estou lançando mais um vídeo da série Psicotécnico do Detran, tá bom? Vou estar passando aí 20 questões, mais 20 questões, continuação dessa playlist aqui que eu fiz, tá bom? Provavelmente esse vídeo aqui falando E eu vou estar dando dicas pessoal aí de provas, de questões que caem realmente na prova, tá bom? Certo? Vale a pena vocês dê uma olhada, são 20 questões Pura sobre lógica, tá bom? Pra que você consiga desenvolver seu raciocínio lógico, baseado nas questões E se eu tenho certeza que se você fazer todas as questões e conseguir compreender como funciona O jeito da coisa, vocês vão passar nesse teste de primeira, assim como eu consegui passar, beleza? Então pessoal, se inscreve no canal, curta e compartilhe o vídeo Que eu vou estar mandando brasa agora Então galera, já voltando aqui, vamos começar agora Tá bom? As questões prestam bastante atenção agora Larga tudo o que você está fazendo Isso aqui vai ser de suma importância Pra você, pra você passar nesse psicotécnico, nesse teste de letra, beleza? Então vamos nessa Antes de mais nada pessoal, eu queria avisar que eu tenho uma playlist aqui, ó Novamente eu mostrei no começo do vídeo, eu tenho essa playlist aqui, ó Com várias questões e dicas Que também vai ajudar bastante vocês Eu vou deixar ela na descrição do vídeo E vai aparecer no card aí em cima do vídeo Eu garanto também que vocês dão uma olhadinha nessa Dá uma olhadinha nessa que está tendo agora Pra você prestar bastante atenção Vocês vão conseguir passar, pessoal Isso aí de primeira É só desenvolver o raciocínio lógico que eu vou estar ensinando agora, beleza? Vamos nessa Bom, aqui pessoal Já começo logo de cara com a primeira questão, beleza? A questão não é tão difícil assim Mas a questão lá do psicotécnico funciona Mais ou menos assim, ó Tipo, vai começando fácil Depois aí piorando Depois é mais difícil E as últimas são super impossíveis de fazer Mas tipo assim Se você for bem nas primeiras Nas primeiras mesmo As últimas É bem dizer descartável, tá certo? Então vamos nessa Começar a resolver essa questão aqui Que é desses patinhos, né? Primeiramente pessoal Logo de início Se deve ter que prestar bastante atenção A atenção é fundamental É essencial Na hora de responder essas questões Vamos lá O que é que você consegue observar aqui Nesses patinhos A diferença de um para o outro Presta bastante atenção Quando você vê imagens assim, ó As imagens semelhantes É basicamente aquele jogo dos sete anos A única diferença aqui Que você só vai encontrar um É um patinho diferente E você vai ter que começar a olhar Você vai olhar as asas dele, né? O formato aqui do olho Da cabeça e tudo mais Você começa a reparar todos eles E se você reparou bem Se você reparou bem Tenho certeza que você já conseguiu encontrar Tá bom? O erro pessoal Basicamente está aqui, ó Conseguiram compreender agora? Não? Ainda não? Deixa eu só apagar aqui, ó Cadê a borracha Pronto, presta a parte da atenção Repararam que aqui, ó É diferente desses Que é pra dentro Isso aqui é pra fora, ó Então eu é basicamente esse Beleza, galera? Vamos agora pra próxima questão Presta atenção A questão é fundamental Nisso aqui Segunda questão Já tá começando a dificultar um pouco mais, ó Aqui fala basicamente uma sequência De como é que ele faz pra acender o cigarro E aqui você tem a sequência, ó 1, 3, 5, 4, 5, 2, 5, enfim Você vai passar bastante a atenção Primeiramente, o que é que a gente tem que ter aqui? Geralmente, a pessoa acende o cigarro Ele vai acender o cigarro, né? Então, óbvio Que o cigarro já vai chegar acendido Vai chegar aceso, né? Desculpa Então, a pessoa já vai começar por aqui, ó Começa pelo 4 Por quê? Porque o cigarro tá apagado Ele não acendeu ainda, certo? E depois você vai começando a perceber Do maior para o menor, tá bom? Porque o cigarro vai acabando Conforme o tempo for passando, lógico E aí você já consegue eliminar algumas questões Algumas alternativas, certo? Por exemplo, começa pelo 4 Então, aqui a gente já elimina Começa pelo 4 só esse Então, elimina esse daqui Começa pelo 5 Elimina esse que começa pelo 3 Elimina esse que começa pelo 2 Por sorte, só sobrou essa E com certeza é a questão certa, certo? Mas vamos continuar a raciocinológica E vamos entender por que é essa questão aqui Acerta, tá bom? Beleza? Isso aqui é a certa Vou deixar marcado aqui Vamos lá, ele assenta aqui O próximo é o 2 Porque o 2, ó Vocês repararam aqui no 2, ó Tá um pouco bem maior do que esse Do que esse, ó Certo? Então, depois desse aqui Vem pra esse 2 aqui, ó Ok? Você reparar pelo tamanho aqui do charuto Depois, ó É a questão 5 Aqui, o 5 Ele já começa a diminuir Depois daqui você passa pra cá Então, do 5 Vem o 1 1 vai diminuindo cada vez mais, ó E depois Já sobrando mais Quase nada Vem o 3 E se encerra A questão correta É a letra D Beleza? Compreendido? Vamos pra próxima Então, galera Já na questão 3 Eu costumo dizer que ela é bem chatinha, tá bom? Pra você reparar que tem vários números O que você vai ter que fazer aqui nessa questão? Eu só tenho atenção e tenho um pouco de paciência também Em alguns certos casos, tá bom? Você vai contar aqui quantos números tem, ó Se tem 7, 7 5, 5 8, 8 9, 9 E a letra E Que é pra você se confundir todo Totalmente É pra dizer o seguinte A alternativa B É a única correta, tá bom? Então, pessoal Aqui eu não vou estar contando Pra o vídeo não ficar tão longo Assim como eu imagino que vai ficar Então, responda a sua questão A questão 3 É o teste 3 E comentem aí O que vocês acharam Qual é a resposta certa, beleza? Aqui é só contar E vocês repararem Tenho um pouquinho de dúvida Mas eu quero que vocês Falem o que vocês acharam aí Sobre a questão, beleza? Vamos agora pra próxima Teste 4 Vamos lá, pessoal Teste 4 Ele fala basicamente O seguinte Você vai ter que reparar aqui, ó Qual a diferença Pra você achar A figura da interrogação E qual é a figura da interrogação? Vamos reparar bem Vamos lá Uma coisa que tá me Chamando bastante atenção É esses Formatos aqui A gente tem 3 tipos de formatos Tem o formato assim, ó Ignora o desenho, tá? Pessoal tá horrível Mas é só pra gente Entender Tem o formato aqui, ó Vamos fazer pulinha vertical Tá bom? Vamos pelo menos olhar Essa linha aqui, ó Essa primeira linha aqui A gente tem um formato assim Tem o formato de 4 Quadrado E tem o formato assim Tipo que eu sou Cruz de malta Vou só fazer aqui Pra se basear melhor Deixa o desenho horrível mesmo E releva nesse caso Mas se você for perceber O ideal é que tenha Um de cada linha Um desenho desse, ó Aqui tem um Aqui tem outro também Por coincidência Aqui não tem Então o que é que falta aqui, ó Aqui a gente já tem dois Nesse caso Já tem esses dois Que no caso São esses Das dois aqui, ó Ficaria faltando um quadrado Então a gente olha Que o quadrado É esse daqui, ó Tem esse quadrado E também tem esse quadrado aqui, ó Aí a gente vai olhar agora A questão do X E da imagem Que vem por cima Da imagem de baixo No caso tem esse X E tem esse daqui, ó Qual dos dois Teria uma questão Vamos reparar agora As imagens de dentro, ó De dentro a gente tem Um X A gente tem uma seta Uma flecha, né Uma flecha apontando pra baixo E outra flecha apontando pra esquerda Você vai reparar agora Qual que tá faltando aqui, ó Vamos lá Essa questão aqui É bem mais complicada Você vai ver o seguinte Aqui tem uma flecha já Aqui tem outra Aqui tem uma flecha E aqui tem outra Se for reparar bem de cara Aqui tem duas flechas já Então não adianta colocar outra flecha aqui, ó Porque já tem duas em cada Eu tenho duas aqui, ó Se você reparar duas aqui Tem uma flecha aqui Outra flecha aqui na linha Se a gente for olhar a linha E vai ter outra flecha aqui, ó Duas flechas aqui Então qual é a lógica? A lógica é que você já lê a letra B Letra B acerta Porque aí eu fecharia um X aqui, ó Porque já tem duas flechas Deu pra entender agora, ó pessoal? Pra ficar mais específico O que eu posso fazer aqui, ó Só pra achar bastante atenção No caso das linhas, ó Tipo, observa essa linha Observe as figuras que tem, ó Observei essas aqui, ó E observei as de Malta E aí a gente vai reparando O que é que tá faltando Pra colocar aqui, ó Beleza? E depois reparei as figuras de dentro O que é que tava faltando? Porque cada linha tem duas flechas Aqui tem uma flecha Aqui tem outra flecha E aqui tem duas flechas Então faltava o X Então é o quadrado E o X é a questão certa Ok? Vamos pra próxima questão Então pessoal, teste 5 O teste 5 já é mais De você testar aqui todas as palavras Que eu tenho certeza que você vai conseguir Então vamos lá O teste 5, pessoal Você vai juntar Essa primeira palavra aqui Ou no caso Vai pra alternativa Que você consegue acertar A letra A com a letra D Aí depois vem a letra A com a letra D E depois vem a letra A com a letra D E depois vem a letra A com a letra L Então é uma palavra que não existe Então você já cancela logo de cá A letra A Mas vamos continuar D O ficaria Dorna Tipo dois O juntos Também não dava certo L Ficaria Lorna Lorna não existe Tá bom, pessoal? Então só pra ter um Tenho em mente Como funciona a questão Aí vamos pra letra B Letra B B com D Ent com D Fica a dente Ó, e dente já existe Tá bom? D O Com ent Fica dó Ent Dó Ent Então você já Começa a perceber Que é essa questão mesmo L Com ent Fica lente Aí M Com ent Fica mente Também é uma palavra que existe E P O Com ent Fica poente Que o sol é poente O sol mais cento é poente Então A questão correta É a letra B Tranquilo Deu pra entender? Vamos nessa Basta prestar atenção Pessoal Isso aqui vai desenvolver Seu raciocínio lógico Muito, muito Duízo Eu estudei baseado Nessas questões Eu consegui passar De primeira Na prova do psicotécnico Beleza? Então foca aí Vamos continuar Comum As três figuras Bastante atenção O que é comum Aqui nas três figuras O que é que você acha Que é comum? Pensando bem Vamos lá O número 1 O número 4 O número 6 O número 2 Então pessoal A questão correta Que dá pra perceber Que o que é comum Comum Não dá mais certo Que está em todas Em outras palavras Certo? Que é comum A todos Aqui Que é semelhante Ou seja É um número Que está correspondente A todas as áreas Dentro Dentro do círculo Dentro do quadrado E dentro do retângulo O que você consegue perceber De cara É que é o 4 É comum A todas elas Porque o 4 Está tanto dentro Do quadrado Ele está tanto Dentro do retângulo Como ele está Dentro do círculo Por isso que ele é comum A todas elas Se você for reparar Qualquer outra questão Qualquer outro número Ele não está Dentro das três figuras Dentro das três figuras Geométricas Tá bom? Portanto a questão 4 É a resposta correta Então o quarto É a letra B Marca aí No seu caderninho E vamos estudar Teste 8 Teste 8 Bastante atenção de novo Teste 8 é fácil Essas questões Você não pode errar De maneira alguma Basta prestar atenção Vamos lá Vamos lá observar Com base na lógica Qual a questão Errada aqui Qual a questão De diferente Vamos Vamos Cadê? Ah Essa foi fácil Letra E Tá bom Olha a bota dele Aqui Isso aqui tem bota E os outros Não tem Entenderam agora Aqui ó A bota dele aqui Ninguém tem bota Aqui Questão correta A letra E Vamos próximo Teste 9 Teste 9 Esse aqui é um dos que eu mais gosto Pessoal Por que? Porque aqui Você tem que prestar bastante atenção Mesmo As questões mais difíceis Porém Que eu mais gosto Só esse tipo aqui Que puxa mesmo Seu raciocinológico Vamos lá Vamos observar Baseado naquela questão Que a gente fez anteriormente Essas questões aqui Caem muito Caem muito mesmo No detrano Vamos lá O que a gente pode observar Que a gente pode observar Pessoal O olho Vamos lá Observar o olho Vamos fazer por linha Nem sempre é por linha Tá pessoal Nem sempre é por linha Na vertical Mas vamos observar Vamos lá Tem o olho preto Dois olhos pretos Um olho preto Um olho branco E dois olhos branco Tem que ter a mesma lógica Que tem aqui em cima Do olho aqui embaixo Vamos lá Olho preto com branco Então aqui também tem No caso aqui tem O olho preto O olho branco Aqui também tem Presta atenção Aqui tem o olho preto O olho preto Aqui também tem Então aqui o olho Ficou preto de novo Então não é Não é a lógica Não é a lógica Não é essa Vocês conseguem me entender Por quê? Que essa linha aqui Esse aqui corresponde a esse Esse daqui corresponde a esse Então essa daqui Devia corresponder Essa daqui Em relação ao olho Tipo o olho Deveria ser branco Esse aqui tá preto Então não é Essa questão é correta Não é o olho O olho que a gente vai observar Então vamos Passar outra linha aqui Vamos observar a boca dele Agora Vamos lá A boca Uma boca sorrindo Sem nada dentro Claro E duas bocas pretas Você olhando aqui Uma boca sorrindo preta E duas bocas claras Também não é pessoal Também não é a boca Tá bom? Se você perceber Logo de cara Essa aqui só vai ter semelhança Com essa Mas as outras duas Isso aqui pode até ser com essa Mas aqui novamente A boca é diferente Então Não é a boca Que a gente vai olhar A gente vai olhar agora de novo As figuras O que tem pra olhar agora É um quadrado Um triângulo E um círculo E um círculo Então aqui Esse quadrado se bate com esse Esse triângulo se bate com esse E esse círculo se bate com esse Então aí deu certo sim A lógica da coisa Então a gente já sabe O que tá faltando aqui É um quadrado Por quê? Porque aqui já tem Completo Vocês conseguiram entender Você que se bate Nessas duas coisas aqui Se juntam Essa linha com essa linha aqui E aqui a gente tem um triângulo Tem um círculo E falta um quadrado E a gente vai pras questões Que tem um quadrado aqui São essas questões aqui São alternativas Mas qual é a propiamente correta? A gente vai observar agora pessoal A questão de que? Que a gente já olhou tudo Vamos ver direitinho Se você for reparar bem Essa linha aqui Que o que eu fiz aqui É só pra ter uma noção Mas a resposta correta aqui Onde é que a gente poderia achar? É a letra Correta, correta É a letra D pessoal Exatamente Por quê? Se você for reparar bem A ordem aqui é diferente Vamos lá Vou apagar tudo aqui É correta a letra D A ordem aqui é diferente Eu marquei uma linha Pra gente conseguir identificar Qual seria Mas como eu disse Pode ser diferente Se você for reparar Existem três triângulos Correto? Um triângulo aqui Um triângulo aqui Um triângulo aqui Existem três círculos Um aqui Um aqui Reparem agora Só existem dois quadrados E esses dois quadrados Elas são iguais São iguais os olhos Os olhos e a boca Então como esses dois são iguais A lógica aqui é que tem um quadrado Igual Com o olho pintado E com a boca É clara Tá bom Do jeito claro Por isso que a loja ficou basicamente sendo essa Porque aqui ó Ele faz um X Do que tá faltando Deu pra entender pessoal? Espero que vocês tenham compreendido Beleza? Só prestar atenção assim O que é que é diferente Nas questões que vocês vão conseguir responder Então próxima questão Essa questão aqui é muito confusa Ela é simples Não tem nada aqui De imagem De imagem Mas é muito confusa O que é que você deve colocar aqui Vamos lá A gente tem um boneco aqui De primeira Com as pernas Com os braços Depois o boneco Perde um braço Então a lógica pessoal O que pode acontecer agora É ele perder O outro braço Então basicamente A questão correta É essa daqui Tá certo? Essa é a questão de lógica mesmo Ele não ia Não teria como aparecer com o braço Tá bom? Se perder um braço Logicamente vai perder o outro Então a resposta correta Seria essa daqui Teste 10 Letra A Desculpa O boneco com Sem os braços Vamos para a próxima questão Teste 11 Teste 11 é muito legal Como eu disse Essas questões são os que eu mais gosto Vamos de novo pessoal Traça já a linha Porque geralmente Com a linha a gente consegue descobrir Bora lá Vamos reparar Vamos reparar pessoal Tem essas formas geométricas Tá bom? Tem um quadrado Tem uma bola E tem um boneco sem nada Tipo corpo vazio Vamos reparar Por essas cabeças aqui deles Vamos começar aqui Da parte de cima Existe um círculo Existe um quadrado Existe um triângulo De acordo com a cabeça deles aqui Vamos olhar agora a segunda linha A segunda linha bate Se você reparar logo de cara Já tem um triângulo aqui Triângulo aqui Vou colocar aqui Já tem um círculo E já tem um quadrado Então você já consegue perceber Qual é a questão que vai estar aqui Aqui a gente já tem um quadrado Já tem um triângulo Então qual é o que está faltando pessoal? Quero que vocês digam aí Exatamente o que vocês estão pensando aí Está faltando um círculo Pela lógica Tá bom? A gente já conseguiu Descifrar logo de cara E aí a gente já consegue fazer Por eliminação aqui Já elimina essa questão aqui Que tem um triângulo Elimina essa questão aqui Elimina essa E só vai salvar duas questões Vamos reparar agora Qual seria a correta Vamos checar agora pessoal O corpo dele O corpo em si Vamos lá Um corpo pelado Corpo sem nada E um corpo Um corpo quadrado Um corpo de círculo Aqui vamos olhar Aqui já tem um corpo pelado Sem nada Então pessoal Pela lógica Está faltando um corpo quadrado Qual seria o corpo quadrado Essa letra D Ficaria assim então Boneco com corpo quadrado O desenho é horrível Mas eu quero que vocês entendam Mas eu quero que vocês entendam Que o que está faltando Seguindo essa lógica Daria muito certo Que é o boneco Com corpo quadrado Na cabeça redonda Essa é a questão certa Beleza Então seguindo essa linha Comparando a primeira Com a segunda linha Você consegue achar A interrogação Vamos para a próxima questão E na próxima questão Pessoal Também bem legal Que você tem que ligar Aqui qual é a questão Que é correta É o teste 12 Vamos lá Aqui pessoal Vocês vão ter que ligar Como eu disse Não tem muito o que fazer Essas questões São bem mais simples Você vai perder tempo E você vai começar A ver Por exemplo B com I Você vai pegar o B com I Fica Bito Bito B com I Não existe palavra Bito Aí você já cancela Essa questão aqui Vamos lá B B com Uza Fica Busa Busa não existe Tá bom Você já cancela Essa questão aqui Vamos lá B com O Rola Fica Bola Então aqui Deu certo Vamos pegar a próxima Prola Prola Eu acho que não existe Prola Essa palavra prola Vamos lá Mola Se fosse desse certo Mola Próxima questão Mola Rola Sola Tá dando tudo certo Prola eu acho que existe Né Canola 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 não existe Por pouco Você pegar o canola Aqui Canola não existe Então você corta Essa questão E aí você vai Vamos pra próxima Beta No caso beta não Beta Né Dá certo Próximo Preta Né No caso aqui Preta Meta Reta Reta No caso Né Reta Seta É aqui Caneta E zeta Então pessoal Resposta Tá certa Letra D Tá bom É só marcar Que vocês conseguem Prestando Bastante Atenção Teste Treze Teste Treze É bem chato Bem chato Mesmo Bastante Atenção Agora Que a gente Vai conseguir Responder A questão Treze Tá certo Com base Nisso Aqui Vamos lá Quarto Banheiros E sala Se você reparar Ele quer a ordem Consecutivamente É o que mata Essa questão Aqui Você tem que prestar Bastante atenção Quarto Vou colocar aqui Quarto Vou colocar na ordem Já Um quarto É uma bola Né Quantos quartos Nós temos Um quarto É uma bola Com base Nisso aqui Quanto quarto Tem Um Dois Três Quatro Vou marcar aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Então a gente Já tem Sete Quarto Próximo é Banheiro Na ordem Banheiro é triângulo Vamos contar agora Quantos banheiros Nós temos Banheiro Temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Então o triângulo Nós temos Oito banheiros E agora falta Sala Sala é quadrado Sala temos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então pessoal Qual é a lógica Ali Então aqui Bola É quarto É sete Banheiro É oito E sala Aqui É sete Então você vai pegar Essa base Aqui Vai transferir Para cá Qual é a resposta Correta No caso No caso É sete Oito Sete Tá bom A letra R Deu para compreender Pessoal Basta a atenção Só por causa disso Aqui Vocês poderiam errar Só por causa do enunciado Então é uma coisa Que você tem que pensar Antes de começar A fazer Analise a situação Analise a questão E você vai ver Porque sempre Há uma pegadinha Por trás disso tudo É o principal objetivo Desse teste psicotécnico Ok Teste 14 Novamente pessoal Aquela coisinha Lá de juntar As palavras Isso aqui cai bastante Tá bom Por isso que eu peguei No pé essas questões E aí você vai pegar Juntar uma com uma aqui Juntar essa com essa A gente vai juntar Essa com essa Certo? Eu vou ficar aqui Para não ficar tão chato Assim Mas eu quero que vocês Entendam Só a lógica da coisa Beleza? Eu vou estar passando Essa questão aqui Se vocês pausam agora Resolvam E continuam o vídeo Na próxima questão Teste 15 Teste 15 pessoal Como se fosse aquela coisa Lá do erro Tem que prestar bastante atenção Porque Qual seria a questão Correta aqui Você teria que olhar Direitinho Do teste 15 O que tem de errado Aqui Se você for reparar Pessoal Eu estou olhando aqui Não estou achando Essa está difícil Achei Resposta correta A letra C Você também achou Que você seja Achou o primeiro que eu Vou explicar agora Porque é a letra C Reparem no rabo do cavalo Todos os rabos do cavalo São mais pretos Aqui é mais preto Aqui é mais preto Aqui também Como se tivesse algo Algo a mais aqui Não sei Uma perna Não dá para ver muito bem Mas A questão correta É a letra C Beleza O próximo 15 16 É verdade Desculpa 16 pessoal Muito chato Super chato mesmo Aqui vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão ter que reparar Aqui Toda esquisita aqui E vou ter que contar O que tem de um cada um Certo? Então vocês colocam assim O seguinte A flor E contam Quantas flores tem A flor é referente a E Vamos contar lá Uma Duas Três Aí Uma Estou riscando pessoal Para não confundir Três Aí Quatro Cinco 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 Na verdade Então será esse IAC Cinco Aí Seis Sete Oito Nove Dez Então tem dez E aí vocês vão ter que contar É descobrir quantas moedas tem E com base nisso Vocês vão conseguir a lógica Para responder isso aqui Só prestar bastante atenção Nesses questionários Você vai responder Com a sua descrição Que você fez aqui Beleza? Então pausa esse vídeo Faz essa questão aí Que eu sei que vai ser muito importante Para você Que possa ser que caia questões Desse nível E você já vai ter uma noção De como funciona isso tudo Ok? Teste dezessete Estamos chegando no final Pessoal Vamos lá Força Teste dezessete Novamente Aquele joguinho lá Do raciocínio Da figura Que está faltando aqui Vamos seguir a mesma linha Do teste dezessete Seguindo O que a gente fez anteriormente Vamos lá A gente vai olhar Pessoal Primeiramente O que? Vamos olhar O que eu estou conseguindo Já estou vendo Daqui Diferente A roda Você vai reparar A roda do carro Comparado a segunda linha A primeira roda é diferente A segunda não A segunda não é diferente Então a gente vai reparar O que tem de igual Quando não bate Uma linha com a outra Essa linha não é igual a essa Então a gente não vai achar Por aqui não A gente vai olhar Todas as figuras E vamos procurar Três iguais No caso aqui Três iguais Três iguais Porque eu gosto Dos três carrinhos Que temos iguais Se você for reparar Na roda aqui Aqui faz um Um caminho Carrinho da roda preta Então a gente já tira Da lei O carrinho da roda preta Certo? Se você reparar De novo Com bastante atenção Você vai ver Que esse carro aqui Ele tem porta Esse carro aqui Tem porta Esse carro aqui Também tem porta E as rodas dele Também são iguais E fica sobrando Pessoal Exatamente Dois carros Iguais Sobra esse carro Igual E sobra esse carro Igual Como todos os outros Já tem três Lógico que fica faltando Mais um aqui Então fica faltando Um carro preto Com a roda branca Qual é o carro preto Com a roda branca Aqui Cadê Achei É letra A Conseguir entender Pessoal Quando não tem A lógica da linha Vocês olham Que tem de igual Geralmente três Porque São três linhas Com três figuras Cada linha Então você consegue Achar a resposta correta Beleza Conseguiram compreender Vamos para a próxima Teste 18 Vamos lá Teste 18 Novamente Aquela coisa lá De Você encontrar A resposta correta Isso aí eu vou deixar Também para você Estar fazendo Pausa o vídeo E vai juntando aqui B com A C com A C com I E se for batendo A resposta correta Vocês marcam aí Ok Pausa o vídeo E faz Vamos continuar Próxima questão 19 Questão de novo Novamente Olhar aí A questão da Da figura Qual é A resposta correta Essa daqui Tá fácil Tá fácil Já vi logo de cara Que a resposta Tá fácil E a resposta correta É a letra B Realmente a letra B Aqui ó Por causa da boca dele Se você reparar A boca dele Já tá diferente De todas as outras Se demora Até um pouco Pra conseguir Mas essa daqui Tá bem mais fácil Que as duas Então pessoal O vídeo é basicamente Esse tá bom Temos aqui ainda Qual foi a lógica Que você encontrou Pra achar Essa resposta Aqui Referente No que a gente Já fez Essa aqui É uma resposta Essa aqui É a outra Essa daqui É muito mais complicada Tá bom Então pessoal Se inscreve no canal Pausa o vídeo Aí ó Beleza Curte e compartilha Esse vídeo E se você não achou A resposta correta Eu vou tá deixando Ela nos comentários Tá bom Agora não vale olhar Primeiro tenta responder Que isso é parte do seu bem Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Passar nessa prova Beleza galera Vou ficando por aqui ó Se inscreva no canal Curte e compartilha Esse vídeo Forte abraço Olha lá a playlist Tem muito mais vídeos Falando sobre Você sempre for revisando Isso aqui Você vai passar Nessa prova Beleza Falou galerinha Um abraço Boa sorte E fui Valeu